e aí galerinha hoje a trilha vai ser diferente né aí a gente vai pra cachoeira da mariquinha que eu vou mostrar aí pra vocês hoje meu parceiro é meu pitoco meu filhote tá bom então fiquem ligados aí vamos vamos chegar aqui é bem tranquilo tá tem uma área de camping aqui bem pertinho o cara chega bem perto da cachoeira ea trilha é de fácil acesso então por isso que eu tô indo com com criança pessoas vêm aqui com famílias e tal então e a cachoeira é bem 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 legal tá vou mostrar um pouquinho aí como é que como é que é a trilha e a cachoeira e aí a gente vai acampar então depois também mostra como é que é o acampamento como é que a área de camping e tudo mais tá bom né Arthur é então vamos a trilha é difícil aqui é toda é difícil não é difícil a trilha né se ele é bem fácil é tá bom não não quebrou vai passar na ponte é é que legal né é que legal né é que legal né é que legal né então vai fora vamos passar na ponte então mostra as pessoas aí que a ponte é ó a cachoeira ali vai chegamos na cachoeira que linda cachoeira que linda cachoeira ó galera aqui tem uma faixa de areia ó e aqui a cachoeira a coisa mais linda cachoeira e aí aqui tem um outra faixa de areia é bem tranquilo para criança brincar ó e aí ó galera comprometido mostrando um pouco então do camping aqui tem um parquinho aqui tem uma lanchonete ali são os banheiros e aqui é a área de camping lá estão construindo os quiosques novos ali onde eu fiquei e tem toda essa área aqui para acampar para curtir para ficar tem churrasqueiras vários pontos de energia então esse é o camping na cachoeira da mariquinha tá então galera obrigada por que acompanhou mais uma dica de lugar aí se inscreve no canal deixa o likezinho aí até a próxima e aí e aí